Olá, essa é a Clandestina, eu sou o Gustavo. E eu sou o Rafael. E hoje a gente tem o teste de pães de forma não... Sim. É, com 100 grãos. Isso, ele não é integral, acho que é essa pães de forma não integral. E no fim acabou entrando aqui uns dois australianos X, mas no geral é o... Que não tem grãos. Que não tem grãos, mas são de pães de forma brancos tradicionais. É, e os australianos. E os australianos, sim. Porque aqui a gente é sobre a diversidade também. Falando em diversidade, a gente tem um monte de apoiadores pelo Brasil inteiro. Se você quer ser um apoiador, dá uma olhada aí no link onde quer que você esteja assistindo este vídeo. Quem são eles, Rafael? Nós temos então a Paloma, a Jéssica, o Vanderson, o Augusto, o Lucas, a Júlia, o Hugo, o Rafael, o José, o Bruno, o Antônio, a Rubio, o Rafael, a Júlia, a Clarice, o Marcelo, a Gabriela, a Daniela, a Dani, a Camilo, o Gabriel e o Hugo. Muito obrigado por apoiarem a gente. Essa galera que tá sempre aí comentando no nosso grupo do WhatsApp, discutindo os testes que a gente fez. Recebendo informações privilegiadas aí dos processos que vamos fazer. Exato. Se você tá afim de também compartilhar dessa informação, dá uma olhada aí no apoia-se. Pães de forma, Rafael. Pães de forma. O que é um bom pão de forma pra você? Existe um bom pão de forma? O que estamos tratando? Tá, eu acho que é importante a gente definir algumas palavras, por exemplo, bom versus agradável. Eu sinto que tem coisas que eu gosto de comer que não são boas. Nugget. Eu sei que nugget não é bom, mas ele pode ser agradável. É que eu acho que eu não quis usar bom nesse sentido, mas eu entendo o que você tá querendo dizer. Por mim, bom, eu quis dizer, é... Acho que é agradável. Talvez não seja... O sentido não seja ali super exato. Porque, assim, quando você compara um pão de padaria, por exemplo, que tem um alvéolo grandão, tem uma massa elástica, não tem lúten desenvolvido, uma casca agradável, você não vai encontrar nada disso aqui. É que eu acho que a questão é, esses pães, eles são uma cópia, uma versão industrializada daquele pão japonês, que você sempre sabe o nome que eu não lembro. O chocupã. Que é o chocupã. Que é o pão de leite japonês. Que é um pão de leite delicioso, que solta ovelhinhos perfeitos. Esse não é um pão que você acha fácil em padarias. Mesmo em padarias, às vezes, mais artesanais. Não, eu acho que não é comum você achar chocupã um pão de forma em padarias artesanais. Então, tipo, eu sinto que existe um lugar pra esse pão maciozinho. É, pão de sanduíche. Que dura pra sempre, porque ele é cheio de conservante, então ele dura bastante. Mas assim, se você não consegue comer um pão inteiro em uma semana, é bom que ele dura bastante. Porque você não descoide de ser comida, né? E conservantes, gente, conservantes são inovações tecnológicas que ajudam a gente a não desperdiçar pílho. A sociedade está viva, temos 7 bilhões de pessoas no mundo graças a eles. Isso é bom, isso é ruim, não estamos aqui pra decidir. Mas eu acho que os conservantes são também nossos aliados, não só nossos inimigos. Sim, mas acho que dito que eles não são pães de padaria, aquele pão italiano cascuda, etc. Bom, que a gente considere um pão bom. Eles são um pão de sanduíche fofinho. Eu acho que é isso que eu quero, na verdade. Eu quero que seja um pão fofinho, eu quero que ele seja elástico. Eu quero que a casca mal esteja aqui. Porque eu sinto que eu não quero sentir uma casca dura ou estranha. Porque ela não vai ser crocante, então, né? Eu quero que ele esteja num pão tão gostoso. Então, nem que ele seja mal cozido. Ele fica aquela coisa grudenta. Nem que ele seja seco. Então, eu quero que ele esteja no meio ali de que seja fofinho, mas úmido. Então, teremos duas notas. A gente vai ter sabor e, talvez, texturas. Acho que textura e sabor... Textura, eu acho que inclui muita coisa também, mas... É. Porque é não só, tipo, seco e cru, o que a gente falou, mas também pode ser maleável. É, sensação da mordida. Sim, aerado ou não. É, tem uma coisa de criação de alvéolos, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar no podcast. Quem sabe, eu já trabalhei com um padeiro por três anos, tá? Num padeiro artesanal aqui de São Paulo. Então, acho que eu tenho um pouco de conhecimento de causa. Certo. Inclusive, a gente fazia um chocopã pra um restaurante... É, até o ano, é isso. Que era, meio que, parece que era de onde veio esse aqui, né? Legal. Então, vamos falar das marcas que a gente tem hoje. Começando com a... Pão Nutrir, pão de forma de fermentação natural. Temos o Ikibold do forno original. Hum, pão de forma. Temos o Pumun tradicional. Ikibold tradicional. E Visconti tradicional. Balduco fermentação natural. Temos o Pumun artesano original. O Pumun sem casca tradicional, que, inclusive, a gente olhou e é diferente do outro Pumun. As informações nutricionais são diferentes, então não sei o que aconteceu ali. Pumun artesano, pão na chapa. Seven Boys de leite. Panko Premium Junior. Seven Boys comum. Masterplains pão de forma. Panko Manteiga Junior. O Ikibold do forno, brioche. Artesano Puma, australiano. King Nobre. Qualità comum. O Ikibold do forno, australiano. E o Ikibold 5.0, que é tradicional. Não serão... Assim, a gente viu que são 5.0, mas eu não sei porque... É, inclusive esse abaixo, que eu acho que é bom que ele cobre o seu rosto. Eu deixei ele. Pode pôr pra frente. Tá, vou pôr pra frente ali. Só pra... Último episódio. Eu sinto que você acabou ficando um pouco de brincadeira, né, Rafael? Então eu quero ter certeza que você está aqui no Spotlight. Então vamos começar essa brincadeira aqui, porque tem 21 pães. Esse vai ser um teste... Longo. Longo. É, eu vou tirar um pedacinho pra mim aqui. Nossa, ele é bem seco. Já cortando ele. Eu quero dizer que ele parece seco. Eu posso dizer que ele é seco porque ele está na minha boca. Ele tem um gosto de farinha, assim. Não sinto açúcar, não sinto sal. Ele é super neutro. Eu diria que, em textura, ele é seco, firme, não maleável. A casca não está queimada. Meio que eu não sinto ela, na verdade. Nossa, o sabor, realmente, ele é extremamente neutro. Tem gosto de farinha e água. Nossa, se tiver sal, é muito pouquinho. Mas, assim, no final ali, eu senti um sal, talvez. Mas ele é um tom bem mediocrizinho, assim, eu senti. Não gostei dele. Ele é bonito. Ele tem uns alvéolos maiores em comparação com alguns outros. Sim, mas isso não se transmitiu numa textura adenciosa de mordego. Quero dar, tipo, 3 e 3. Eu não sei o que é pior. Se o sabor ou a textura é pior. Eu acho que a textura é pior que o sabor. Eu vou dar 3 de textura e eu vou dar 4 de sabor. Tá, eu vou copiar você, porque eu acho que é isso. Eu acho que, no geral, esses pães, eles são feitos pra ser bem neutros. Então, o sabor, acho que vai ser uma coisa mais difícil de... É, tipo, eu não acho que a gente vai encontrar um pão super saboroso, gostoso, agradável. Nossa, esse pão é triste. Surpreendente, porque ele parece bem mais macio. Só de segurar ele, ele tá... Ele é visivelmente mais achatado. E parece que a fermentação dele foi super rápida, porque o alvéolo é meio pequenininho. Nossa, ele parece uma memory foam, assim. Eu lembro. Parece ser da NASA. Ó, mas a textura já é bem melhor. Ele não é seco. Ele é meio... Ele tem uma acidez no aroma. Ele é meio esponjinha, mas eu acho que isso funciona pra ele. A textura, pra mim, é bem melhor. Não, com certeza. O sabor é um pouco melhor também. Eu sinto que ele tem um leve dulçor, enquanto que o outro, eu sentia realmente gosto de quase nada. É, gosto de farinha. É, eu só senti uma acidez no aroma, eu senti um pouquinho mais de dulçor. A textura é uma textura meio que tiver memory foam, no sentido que você, tipo, ela é macia, mas ela não é maleável. Tipo, você aperta o sentido que ele vai ficar pressionado. Uhum. É, e a casquinha é mais firme, tipo, eu tenho mais diferença da casca pro miolo do que o outro. É. É. Esse aqui eu sinto que tem muito melhorador de maciez, seja lá o que eles usam pra isso. Mas eu devo dizer que eu achei ele mais agradável. Sim, eu achei. Apesar de ser mais feio, eu achei ele mais agradável. Ah. Eu vou dar, tipo, um 4 de textura e um 4,5 de sabor. Achei, achei surpreendentemente. Melhor. Muito bom. Agora nós temos o 3, que é o primeiro que tem uma fatia mais grossa também. É, provavelmente é um dos artesanos, tipo artesano. Acho que artesano foi o primeiro pão que fez esse pão mais grossinho. Eu acho que sim. Essa receita é diferente. Porque ele não tem só a fatia mais grossa, né? Ele tem uma textura diferente, eu sinto. Sim, tem mesmo. Ele é bem maleável, eu apertei aqui, ele já amassou. E ele tem um cheiro de ser bem doce. Tem um cheiro de, ele é mais ácido. Não é de cacau, mas ele tem um cheiro de malte. Ele tem gosto de cevada, ele é doce, tem um malardinho. Esse aqui é um belo upgrade, assim. Eu acho estranho a textura dele, ela tem essa coisa quase meio de cru por dentro. É, pô, esses pães da linha desse tipo artesano, do Forn, etc, eles têm essa característica de quando você amassa, ele vira um clump, assim. Sim. Ele vira uma coisinha meio dura. Mas, tirando... Ele não tem elasticidade, né? Exato, é. Tirando a falta de elasticidade, eu ainda acho que ele... Ele tem mais umidade, o sabor é mais profundo, mais interessante. A casquinha também é agradável. Eu gostei que ele tem esse negocinho em cima, essa semolina. Eu acho que ele dá... Eu acho que é tradicional do pão australiano, né? Dá uma agregada. Eu senti sabores nesse daqui. Exatamente, eu senti sabores. Me esforçando pra... E não só isso, são sabores agradáveis. É, são agradáveis. Eu quero dar 7 de textura e eu vou dar 8 de sabor. Eu vou dar... Eu acho o sabor melhor que a textura. A textura ainda tem essa coisa meio estranha. É. Eu vou dar 7,5 de textura e 8 de sabor. Eu acho que dos sabores até agora, realmente... A gente passou dos 6. Porque isso não quer ser um pouco que eu compraria. Você consome pão de forma gostosa? Raramente. Eu não costumo comprar, assim. Eu como quando tem, mas... Entendi. Eu dou na minha tapioca era. Então, eu não tenho comprado muito pão. Mas eu gosto, eu só não tenho o hábito. Porque também estraga, então... Sinto que a tapioca é fácil, assim. Sinto que eu tiro, ela tá sempre no mesmo estado. Entendi. É, eu gosto dos pães que geralmente são uma fatia maior. Então, eu gosto de pão de milho e pão de coco. Que é uma fatia grandona. É aquele pão de milho. E eu acho que o sabor dele é mais interessante. Do que... É. Como, claramente, já com os dois primeiros aqui. Eu não acho que vai ser muito diferente o doce branco. Número 4. Eu acho que tem esse daqui. Que, assim, devo dizer que tem... Tem uma cara genérica, ele é brinquedo. Ele lembra um pouco... Ele parece ser um pouco menos seco do que o 1. Ok, ok. Acho que isso é positivo. No tato aqui. O churro dele é agradável. Ele tem um cheiro de, tipo... Talvez eu fui fermentado. Tipo, talvez substâncias orgânicas passaram por aqui. Mas o churro dele é bom. Acho que ele é bem agradável. O churro dele é muito bom. É bem diferente de um... É, tipo, ele é elástico. Ele é mais grosso, inclusive, né? Dá pra ver que ele é um pouquinho mais grosso. Eu acho que faz diferença. E eu acho que ele tem essa coisa de ser elástico, mas não tá seco. Ele é um pouco seco, mas, assim... Ele é um pouco seco, mas esses pais normalmente são. É. Aqui mesmo. Mas é agradável. Não esperava que... Em questão do sabor, ele é bem mutado também. Acho que mais o aroma que eu sinto alguma coisa do que é no sabor. É. Eu também achei. É... Levemente salgado. Mais do que um. Eu acho que, pra mim, a textura não tá muito atrás do anterior. Vou ser sincero. Eu vou dar seis de textura pra esse. E eu vou dar cinco de sabor. Eu não acho que mudou muito em relação ao dois, por exemplo. Eu vou dar seis e meio de textura. Esse sabor eu gostei. Acho que eu vou dar cinco e meio. Eu podia ser melhor. Mas é agradável. Agora temos esse daqui, que ele é levemente amarelado. Então, talvez, um pão ali... Tem um pão na chapa. Um artesano pão na chapa. Tem um brioche também. É. Talvez ele tenha uma manteiga ou uma margarina. Ele tem cheiro de manteiga oficial. Nossa! Sabor manteiga de pipoca. Ele tem exatamente esse cheiro. Ele tem cheiro de... É a mesma essência. Não tem a menor dúvida. Eu acho que você quer esse. Deve ser o brioche. Deve ser o brioche. Não, mentira. Tinha um também sabor manteiga. Que eu não lembro agora que eu quero. Esse pode ser também. Ele é bem doce. Nossa, eu não esperava. Sim. Ele é muito doce. Ele é bem, bem doce. E esse sabor, esse aroma de manteiga não se traduz em gosto de manteiga, necessariamente. Assim, eu não senti muito. Ele talvez seja mais gordura dele. Eu acho que ele fosse seco, mas ele não é seco tão assim. A casca dele é bem mais escura do que o pão. Assim, ele talvez tenha assado mais. É verdade. Ou se o método de assar foi diferente. E eu gostei. Eu vou falar que eu gostei do sabor dele. Tipo, eu prefiro o sabor do australiano ainda, por exemplo. Mas eu acho que é um, assim, infelizmente, por causa que os outros têm quase nenhum, talvez ainda seja o segundo mais saboroso. Então, mas eu não sei se é um sabor positivo. Eu acho que ele é doce demais e tem esse cheiro que eu achei desagradável. O cheiro é bem desagradável. Eu acho, assim, que eu prefiro, por exemplo, um sabor neutro no nível do 4 do que esse. Não, eu acho que eu prefiro esse leite. Se eu fizesse um sanduíche de presunto de queijo, um misto quente, eu sinto que ia ficar frustrado. Eu acho que o dulçor dele agregaria, tipo, presunto de queijo, nada, ele é muito doce. Ele sozinho é bem estranho. Esse não é um pão que eu passaria só a manter e comeria. Porque daí eu acho que esse dulçor fica meio que fora. Mas quando você tá fazendo um sanduíche, acho que o dulçor agrega um pouquinho. Mas eu não adorei. Eu vou dar... Eu vou dar 7 e 6. Eu vou dar 5 e meio também no sabor. Inclusive, eu vou aumentar o 4 pra 6. E a textura... Eu acho que a textura é muito parecida com o 3, que é australiano. Essa textura é uma coisa macia, mas não flexível. Na verdade, talvez eu prefira a textura desse do que a do... Porque esse aqui, tá vendo? Ele é um clumpy, muito clumpy. Esse aqui eu achei que ele... É menos clumpy. É, também dói. Ele solta pequenos flakes. É, não. Eu achei melhor. Eu quero dar 8 pra textura dele. Acho que o problema dele foi o sabor. Eu achei esquecidinho. E esse aroma estranho. Eu não sei... Essa coisa de colocar... Olha, não é mais especial. Pô, a gente não faz nada pra mim. Porque no gosto ele não pega. É, realmente. Tem zero gosto daquele gosto de manteiga. Número 6. Esse parece triste. Esse parece triste seco. Tá bem seco. Nossa, sabe? É só essa parte direita seca ou aquela também tá seca? Sim. As duas estão secas. Porque a gente não pegou a primeira fatia, mas tipo assim, eu não entrei no meio do pão pra pegar. Eles estavam todos fechados, né? Sim. Nossa, ele realmente parece sólido. O cheiro dele é horroroso. Ele tem um cheiro de poeira. Ele tem o cheiro da poeira que ficou na sua gaveta de produtos de beleza. Ele tem uma coisa meio... Ele tem um cheiro de álcool de limpeza. É, ele tem um cheiro de álcool de... Com naftalina. Sim. Nossa, que esquisito. Bizarro. É muito estranho o cheiro dele. Sabe o que o que ele tem? Ele não é de textura de esponja. Vocês já usaram aquelas Magic Spunge, Magic Eraser? Sério? Que é uma esponjinha branca de limpar a parede, que ele tira umas manchas assim. Eu já usei a boa. Mas ele tem aquela textura. Cheiro estranho. O gosto dele não é esse cheiro, mas ele é seco. A textura dele não é boa. Não. Ele é seco e clumpy. Ele é pior que um? Eu acho que ele é menos seco do que um, mas a textura é pior. Eu acho que é só pior, galera. O gosto é neutro, mas o cheiro é esquisito. Foi estranho. É, bem estranho. Agora temos este aqui. Está um pouquinho mais úmido na mão. Quase, tipo, geladinho quando eu toco ele. Nossa, é quase uma umidade. Quase umidade aqui. Nossa, é verdade. Ele é macio. Tem um cheiro bem agradável. Cheiro docinho, não um cheiro de fermentado. E tem um cheiro mais... Tem um cheiro de pano de leite. É. Cheiro de pano de leite. Talvez seja... Talvez seja... Sim. A textura agradável. Ele é um pouco... Parece com esse 3 aqui, que ele amassa, mas é agradável. É... Não é seco. Eu gostei desse. O sabor é... O sabor é bom. Eu achei um sabor agradável, levemente doce, mas não de forma estranha. É, não que nem o 5, por exemplo. Eu achei a textura fofinha. Realmente ele fashion esse clump. Vou dar 6,5 para esse. Vou dar 6,5 para esse 6. Quer dizer, 6,5 para o 4 e 6 para esse. Em questão do sabor, eu achei muito similar. Eu gosto talvez mais desse que do 4, no tempo. É, eu gosto mais do sabor desse. Eu vou dar 6,5 de sabor. Interessante. Tem surpresas, surpresas agradáveis aqui no meio desse... Lembrando assim. Deserto do Sahara. A gente, né, a gente... Você vai calibrando um pouquinho a sua percepção e a sua expectativa. Para esse daqui. O número 8. Parece um pouquinho mais seco do que o último, mas não tanto quanto o outro. Hum, nossa. Ele tem cheiro de... Ele tem cheiro de essência de fermentação. Tipo, eu tô fazendo cosplay de fermentação. Porque ele tem esse cheiro meio azedo. Não azedo. Azedo, né? Uma coisa meio... O que você tá me lembrando? Eu lembrando uma coisa mais específica. Tipo, ele tá lembrando um copo de cerveja que você só jogou água e não passou... Não esfregou. Daí tem aquele leve cheiro de uma cerveja de milho. Aquele fundo de fermentação. É. Um copo estragado. É. Mas não o cheiro de pão estragado. Não o cheiro de pão estragado. É o cheiro de cerveja velha. Cheiro de cerveja velha, sim. É, cheiro de tipo... Rolou uma festa aqui, caiu cerveja no chão. A gente só jogou água. Não passamos por nenhum produto de limpeza. O triturador dele é ok. Ele é úmido. Ele tem essa coisa de... Sim. Fica grudento. Mas ele não é seco, pelo menos. Hum. O gosto é esquisito. O gosto é nulo pra esquisito. Tipo, não é pior que um. Não. Mas é... Mas é esse. Ele tem um aroma pior. Ele tem esse final no aroma, num sabor que não é gostoso, que lembra o cheiro. Vou dar cinco e... Quatro. Ok. Número nove. Nossa, esse é seco, hein. Esse aqui dá pra... Dá pra você usar no pé ali. É, exato. Nossa, olha como ele rasgou. Ele quebrou, ele não rasgou. É, ele quebrou. Pô, eles que... Nossa, isso dá pra você escolher seu rosto, gente. É. Esse tem cheiro de pão de forma comum. Você tem um... Tipo assim... Pão de forma. É. É o cheiro que... Tipo, ele não tem nenhum... Ele não tem nenhum aromatizante, parece. Ele é... Mas não tem cheiro de farinha que nenhum. É verdade. Seco. É, eu acho muito seco. E tem alguma textura... Tipo, ele não é aquela papa. Mas, ao mesmo tempo... Ele é bem seco. Ele é seco. O gosto dele não é ruim. Ele fica com um leve dulçor. No final, ele não tem nada desagradável no sabor. E eu sinto que ele tem mais gosto que o 1 e o 2. Eu acho que o sabor muito parecido com o 4. Vou dar 6. A textura é ruim. Eu vou dar 3 de textura. Número 10, não sabemos qual é. É o Puma sem casca. Que bizarramente tem informações de cenário diferente. A gente não sabe se a... Remover a casca muda das informações. Mas é que elas são calculadas a partir dos ingredientes. É, não é. Então se a receita for a mesma... Exato, eu acho que não é. O que será que eles fazem com a casca? Ele não deve fazer pão. É verdade. Ele deve usar isso em algum empanado. Em alguma coisa. É. O cheiro dele é interessante. Ele não tem esse cheiro de pão de forma tradicional. Ele tem um cheiro levemente ácido. Ele não é seco. Mas ele tem essa coisa de você morder e virar um clump. E a fratinha é bem fina. Meu, ele tem esse leve acidez. Não é super doce, igual alguns caram aqui. A textura não é incrível. Mas, por exemplo, eu acho que ele tá atrás do 4, pra mim, desses pães normais. De textura. Mas não atrai de nenhum outro. Agora temos esse daqui. Número 11. Bem grossinho. Uma fratinha mais grossa, gostamos. Ele provavelmente é um dos artesanos do forno. Levemente gelado, assim, bem com umidade. Olha. Ofereceu uma resistência. Ofereceu uma resistência. Ele tem leves flakes. Ele é muito fofinho. Ele é bem fofinho. O cheiro dele é agradável. Ele não tem cheiro de essência. Ele tem o cheiro de ser um pouco ácido, levemente doce. Ele tem os alvéolos bem pequenininhos. Geralmente, isso significa que a fermentação for bem rápida. Isso não é só uma coisa ruim, né? No sentido de alvéolo ficar pequeno ou grande, etc. É um assunto que muda um pouquinho de existência de textura. Mas se a fermentação é mais longa, você dá mais tempo das leveduras desenvolverem outras substâncias. Então, o seu sabor fica mais profundo. Então, a fermentação rápida, geralmente, implica um pão menos saboroso. E esse é um sabor neutro. Levemente doce no final. Aí tem um sabor gostoso. O aftertaste fica uma coisa meio de fermentação, assim, leve. Tipo, um pãozinho de leite. Eu gostei desse. Eu gostei do gosto dele. A textura dele é... É, assim, desses que são mais largos, ele é um dos menos... Memory pillow do jeito que você estava falando. Eu senti que rolou uma... Ele tem alguma integridade estrutural. Não é incrível. Não é incrível, mas ela existe. É. Ele volta, é, eu vi você aprendendo. É, você vê ele voltando. Não sei se dá pra ver na câmera, mas... Hum, eu gostei desse. Ele é o meu preferido? Eu acho que... Talvez seja... Em textura, eu acho ele melhor do que o 4. Que o 3, desculpa. Eu gosto do 5. É, não. Eu acho que a textura do 5 é levemente melhor. Inclusive, eu tenho que aumentar a nota. Eu vou dar 8,5 pro 5. E eu vou dar 8 pra esse de textura. Acho que tá certo. Em sabor, eu acho esse melhor. Eu acho que ele é, tipo... Ele não é complexo igual o 3 ou o 5. Mas acho que é mais do que o espérito de um pão de forma. Tipo, ele é mais coringa nesse sentido. É, pra mim ele tá no nível do 3, na verdade. Eu vou dar mais uma nota de sabor. Eu acho que é um sabor diferente, mas é um sabor super agradável. Número 12, que também é um artesano do forno, não abrir, etc. É, esse é uma textura... É uma... Ele é um pouco menos fino a fatia. Acho que isso é uma coisa que ajudou muito isso também. É a fatia mais grossa de todos até agora. E olhando aqui, ó... Ele é tipo... É um pouquinho maior. Sim. 0,2 milímetros. Gente, esses 2 milímetros ajudam. É, realmente faz diferença. Ele parece mais seco no toque. Nossa, e ele é... Olha, eu só segurei ele pra cortar e ele amassou. Ele é completamente denso. Tipo, zero elástico. Ah, mas eu só quero comentar, gente. Quando você vê uma bolhana grande assim, tá? Não é que a bolhana grande, não é que ele não se fermentou pra caramba, tem bolhas. Isso aqui é erro de informação, tá bom? Quer dizer, que ficou uma bolha de ar enquanto estava enrolando a sua massa. Quer dizer, que ele fermentou. Então, bolhas grandes aleatórias, assim. Quer dizer, você tem uma massaceira de 6 milhões de quilos e daí ainda consegue controlar. O jeito que enrolou é uma bolha de ar dentro. Isso é uma coisa ruim, na verdade. Porque você tem pouco controle disso. O cheiro dele é bem diferente do outro, assim. Não tem zero dulçor, quase. Ele tem uma leve acidez, mas também não muita. O cheiro dele é péssimo. Ele tá no oposto do 1. Enquanto um é completamente seco, esse é, tipo, úmido demais e ele... Tipo, você aperta e ele vira essa coisa... É, calma. Eu ainda... Eu concordo com o que você quis dizer, que ele tá no espectro. Eu ainda prefiro isso a ele super seco. Interessante. Apesar de serem espectros perfeitos, eu acho que eu... Prefiro estar nesse espectro do que comer um pão sequíssimo. Que daí eu tenho que jogar, tipo, um monte de requeijão pra aquilo virar alguma coisa. Não entendo o que você quer dizer. Não sei se eu concordo. Não, tudo bem. Acho que... Eu acho que eu prefiro que eu aponte um pouquinho mais... É assim, não vou dizer qual eu prefiro, na verdade. Não, acho que você pode falar, porque, enfim, é isso. É a nossa opinião. Eu concordo que, assim, desses altos, a textura é pior, né? Tipo, do 3, do 5 e do último aqui. Eu quero dizer que pra mim eu decido 6. Pra mim esse é um pão menos de 6. Que é uma textura que eu não gostei. Não, eu daria 6,5 na textura. Ainda acho... Eu entendo, mas o que a minha textura também tá mudando. Sim, ele é amassado estranho, mas ele é mais largo, mais alto. Que eu gosto. E... Ele é úmido. E ele é úmido, sim. Então, acho que pra mim, eu ainda coloco ele no 6,5. Entendi. Eu vou dar 5 pra ele de textura. Em questão do sabor? Mas no sabor eu achei super neutro, não achei ele ruim. Eu vou ter que dar 5,5 pra esse aqui, no sabor. Agora temos mais um altinho aqui. No número 13. E ele não tá parecendo nem super... É uma fatia mais fina ainda que a anterior. É, parece tão fina quanto um pouco mais fina. E ele não é seco, mas ele não é molhado. Igual outros que eu falei. Ele teve uma... Ele quebrou de uma maneira estranha. De tipo... Isso tem a ver com o jeito que ele foi formado também. Nossa, o cheiro dele tem essência de... É o pão na chapa. É o pão na chapa. É o pão na chapa. Ah, é o pão na chapa. Ele tá menos forte do que eu lembrava. Mas ele tem uma coisa, tipo, essência... O pão na chapa que a gente abriu, aquele artesano sabor pão na chapa, no que você abre o pacote, vem o cheiro de manteiga falsa e tostado, fake. É estranho porque ele não tem o mesmo cheiro de manteiga falsa desse aqui. É outra manteiga falsa. E tem uma coisa de fermentação que é que ele não tinha. Tipo, uma fermentação falsa também, que lembra algum que a gente já passou. Tem um cheiro muito estranho. Tem um cheiro bizarro. Essa textura aqui é pior que uma. Ele... Ele é denso. É uma pasta de pão. Isso aqui é o cinto que eu peguei. É o pão francês. Aí você faz o serrano com o miolo e amassa. Aham. É, e você fez um pão daquilo. E você fez um pão daquilo também. É. Você sabe pra fazer isca de peixe? Ele é bem doce. O sabor dele é menos ofensivo do que a textura. O sabor é menos ofensivo do que o cheiro. Ips, peraí. Ah, a textura é péssima. Mas é, tipo, eu prefiro a textura do dois, vou ser sincero. Nossa, ok. Dois, só pra vocês saberem do que ele tá falando. Eu gostei do teste de pão porque é fácil de você mostrar e comparar as coisas. É, tem alguns quando é tipo um líquido, uma coisa, você não consegue mostrar na câmera tão bem. Sim, sim, sim. O número 14, irmão. O número 14. A gente voltou pra aquele universo do pão genérico. Que era tipo, o 1, o 7, o 8, o 9. Neutríssimo, assim. Ele não tem nem o cheiro de pão de forma, nem um outro aromatizante. Um lado tá mais seco, eu achei, mas o outro menos. Então eu acho que é a questão que essa fosse uma fatia mais próxima da abertura do saco. Ou que ele ficou ali mais tempo que os outros. Disposto ao ar. Cheiro de nada, quase. Um pão de forma. Tem o cheiro de fermentação falsa. É. Porque é uma fermentação esquisita. Eu tenho um amargo. Ah, sabe o cheiro que ele tem? Ah. De panetone sem essência. Esse é um panetone barato, que não tem essência, não o que tem essência demais falsa, mas que não tem essência nenhuma. Aham. Este é. Ele tem um gosto até disso. Uhum. Ele é meio checo. Mas ele não é sequíssimo. Ele tem um utter taste meio estranho, mas ele tá na média pra baixo. Eu vou dar 4,5 de textura, 5 de sabor. Eu vou dar 4 de textura, né? 4,5 também. 5 de sabor. Temos esse daqui. Número 15. Uma fatia meio não simétrica, mas tá tudo bem. A gente não liga pro formato. Estão aparecendo todos os corpos. Tá. Esse tem um cheiro genérico também. Lembra o cheiro do último. Talvez levemente mais ácido. Não tem uma textura puxando ele agradável. É, na verdade. A textura é ok. Lembra um pouco a do 4, só que o 4 é mais grosso. É, a do 4, né? Porque ele tem uma maleabilidade, mas no final ele tem uma resistência. Ele tem um leve give quando você morde. Eu gosto dessa desmaciez com um final resistente. Uhum. O gosto dele é meio genérico. Eu acho que o gosto do 4 era melhor. Ah, eu perdi tudo o 4 de nome. Mas o gosto do 4 era melhor. Mas o gosto do 4 era melhor. Eu achei um gosto genérico, mas não tá acontecendo muita coisa. Eu vou dar 6 no sabor. Vou dar 6 na textura e 5,7 no sabor. 7 na textura. 16. 16 que é estranho. Eu vou até tentar pegar o de baixo, porque o de cima tá super seco. Mas assim, o de baixo não tá muito melhor. Ele tem a... ele tá um pouco queimadinho em cima. Tem tostado em cima, não sei como ele foi assado. Ele até que teve um leve flakeamento aqui na... Nossa, é uma fatia extremamente fina. Gente, olha o cheiro disso. Tem cheiro de álcool. Álcool em gel. Ele lembra o cheiro daquele que tinha álcool em gel também. Cheiro de limpeza. Nossa, que bizarro. Ele é uma fatia muito fina. Ele é muito fina mesmo. Ele tá nesse limiar de seco pro molhado. Eu achei ele bem seco. É que ele é fino. Eu acho que ele parece menos seco porque ele é fino. É, mas eu achei ele bem seco. Você pega uma urdina maior. Hum, ele me absorve o cuidado da sua boca. Faltando também. Ele é só meio amargo no final, mas não tem sal, não tem dulçor. Lembra a textura do 6. É, eu acho que é tanto quanto o 6. O sabor do 6 é melhor. É, o sabor do 6 é tipo realmente doce. O sabor do 6 é agradável. Nossa, eu dei isso. Dei isso pro 6. Mas eu acho melhor que esse. Eu vou dar 3 de textura, 2,5 de sabor. Eu vou aumentar o sabor do 6 pra 4. E eu vou dar 3 pra esse. Eu vou dar a mesma textura, 2,5. 17. Mais um pão genérico. Genérico. Mais pro seco do que pro úmido. Cheiro de nada. Ok, ok. Ele é mais doce no sabor do que parece pelo cheiro. É um cheiro de pão fermentadinho. Não tem aquele cheiro estranho que parece artificial aí de álcool que a gente tá sentindo. É. É meio sequinho, mais gofloso. Mas a textura ali não é tão boa assim. Mas eu achei boa, tá? É, eu daria uns 6 de textura pra ele. Não, eu daria uns 5,1. Eu acho que uns 5,5 é justo. O sabor dele também é, mas não é tão bom. Eu daria 5,1 de sabor. Um sabor neutro é pra dar 6. Número 18. Número 18? Esse parece levemente mais grosso do que alguns que vemos agora, mas não muito. Pode ser impressionado. Mas ele foi amassado. Às vezes ele se depilou. Eu não entendi. Não, tudo bem. É o melhor. Ele lembra de a textura do 2. É uma textura agradável. É meio firme. É, ele tem um pouco desse memory foam, mas ele não é tipo igual a alguns que amassava 100%. Hum, ele não é de sujo do 2. Achei do 2 mais duro. Ah, é. Não, mais moda, desculpa. O 2 é mais travesseiro. Esse que tá no intermediário. Eu vou dar 5 de textura pra esse. Achei do anterior um pouquinho melhor. O sabor dele eu gostei. Achei melhor que o último. Achei melhor que essa filhinha inteira quase. Tirando o 15. O do 19. Também é um artesano. Sim. Um pouco seco no tato. É verdade. Eu não espero isso de um pão artesanado. Tipo, ele não é seco, mas ele é mais seco do que você esperaria. Ele é um cheiro genérico. Não parece que tem alguma essência, alguma leve fermentação. Parece que é um pouco doce. Hum, ele tem essa coisa que o 13 tinha. Que você aperta e ele... Mas não tanto quanto. Não é tão intenso. Ele é tipo o 12. Ele é tipo o 12. Preciso comparar com ele, inclusive. Ele parece o seco, mas na verdade é a massa. O que eu fiz é a textura do 12 e o sabor. O 12 tem um leve gazadinho que ajuda. É. Mas não é uma diferença gigantesca entre os dois. Número 20. É uma fatia bem pequenininha. Bem seco. Nossa, esse aí. Rápis, é. Desculpa, eu não sei porque eu fiz isso. Desculpa, Rápis, eu tenho que comer desse pão. Tudo bem. Você tá todo campeonato e tal. Nossa, ele é muito seco. Ele é muito seco. Ele é literalmente uma lixa. Nossa, ele é muito tipo um bloco de lixado. E ele tem cheiro de álcool. Cheiro de álcool em gel. Nossa, gente, que pão feio. Tem cheiro de álcool em gel. Quase sem ser tipo de alcalípto. Quase um... A coala, sabe? Não, não é tão... Não vai tão... Porque a coala é muito intenso. Surpreendentemente, ele não é seco no paladar. Eu tô muito confuso. Ele é sequíssimo na borda, Mas ele é meio essa papa de pão de padaria Que você transformou no pão. Eu achei ele pior... Assim, você acha que ele vai ser fofinho, Daí você morde, ele nunca vai se recuperar. E ele meio que absorve no sabor, Porque ele tem essa superfície seca. Ele não é... O sabor dele não é péssimo. Ele é meio docinho, meio agradável. Ele é meio docinho, mas o cheiro é meio estranho. E eu sinto que... É, o cheiro é estranho, o cheiro é estranho. Agora é uma... Compromete ali. Hum. Tá. Eu acho que a textura... Tá no nível, tipo, do 2, assim. Talvez pior. Não. Não, eu discordo. O 2, ele é... Eu acho muito memory. E... É, que eu acho bastante memory também. Firme. Ele é duro. Ele é resistente, esse aqui. Tipo, você não consegue nem apertar. É, não, então, é isso que eu tô dizendo. Tipo, esse aqui, ele vai ter uma... Ele vai dar uma integridade estrutural melhor sem ser seco. É que eu acho que ele é resistente demais. Ele não é flexível, ele só é resistente. Isso que eu tô querendo dizer, tipo, quando você vai morder mesmo, ele não fica igual um, que é, tipo, assim... Uma coisa dura na sua boca. É. Então, assim, apesar dele ser estranho, uma mutação genética no mundo dos pães, para o uso efetivo dele, esse é mordê-lo, eu não achei que ele vai te desapontar. Entendi. Eu acho que eu argumentaria que o 2 é melhor. Pior. O 2 é pior do que esse. Eu ainda acho que ele é pior que os últimos 3. De textura, sure. Sure. Então eu vou dar 4.8 pra ele. De textura. Agora temos o 21, e é esse tipo um australiano aqui, o segundo australiano da brincadeira. Ele é mais escuro e mais marrom. Ele é bem mais escuro, ó. Menos laranjado. Comparando aqui. Ele tem um cheiro mais alcoólico e menos doce do que o 3 tinha. Se fosse pra achitar, eu diria que ele é, tipo, da mesma marca do 12. Que essa coisa... É, essa coisa meio, assim... Que não... Que não volta. O cheiro dele é bem diferente, ele parece que vai ser menos doce. É, tem um cheiro de maltose. Aí também tem esses torrados, café, chocolate. É, tem um gostado, tipo, uma frase que eu posso ali, né? Hoje é melhor. Mas não foi muito. Achei, tipo, eu não achei isso desagradável. O sabor do 3 com certeza é melhor e acho que a textura também, né? É, eu diria que esse aqui a textura é praticamente a mesma do doze. Eu vou dar seis. Não, cinco, por exemplo. Cinco e meio por exemplo do doze. O sabor vai dar sete, por exemplo, dois. Bem, a gente passou aqui por esta aprovação. E agora vamos juntar as notas aqui e a gente já volta com mais informações pra vocês. Estamos de volta e o Rafael tem aqui o compilado das notas que... E agora vamos juntar as notas aqui e a gente já volta com mais informações pra vocês. E agora vamos juntar as notas aqui e a gente já volta com mais informações pra vocês.